O que é o Coringa? O que é o Coringa? Ovo de chocolate! Muito bem! É, vamos lá! O primeiro... São três... Como é que é o placar? Me lembra aí! Três... Dois... Dois... E um amacha! Uhum! Abre a boquinha do papai... Não vai abrir não? Não! Você mastiga e depois joga a casca fora! Vamos lá! Vamos lá! Isso! Vai! Isso! Um... Mastiga! Vai! Dois... Isso! Isso! Chupa a lagosta! Vai! A ostra! Isso! Três... Pagou? Juninho! Lembrando que essa brincadeira pode ser feita em aniversários de crianças e tal... Eu vim de chocolate! Pode! Vai! Eu quero esse aqui! Vamos lá! Quantos dele? Dois! É só dois! 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 Então vamos lá! Vai! Um! Vamos lá! Mais um! Isso! Mais um! É! É! Engula! Engula! Vamos lá! Vamos lá! Quem é o próximo? Jumento órfão! Jumento órfão! Quantos do jumento? Dois! Dois! Dois novinhos! Zói! Você tá acostumado! Não é? Não! Não se preocupa não! É até pra não... Não! Ele não perder a... O segredo da... Baixa! 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 Já! Aqui comigo é assim! A marcha é um! Quem mais tá faltando aqui dessa semana? Só? Só que na sexta teve... É contando desde sexta, né? É! Então o delegado ganha três no caso, que foi a última, né? Eu levei não! Eu levei e foi pra raquetar! Não! Mas tu levou a última e depois tu pegou a outra e não tava... Peguei não! Finalmente ali! Vem! Vem! Finalmente! Ele vai ou não? Delegado! Vá! Vá! Vamos lá! Pronto! Saudável! 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 Quem foi que correu? O Júlio correu! Quem quer... Já adiantar assim... Botar uma poupança, né? Fazer um investimento pro futuro! Quem quer? Delegado! Delegado! Vem! Eu pego! Só não tá aqui em catarrada! Olha! Vai! Com força! Vai! Isso! Um! Vai! Vai! Dois! Aê! Olha! Vai pro Circo Croner! Três! Pronto! Saudável! Ei! Um suquinho! Eu sei! Lógico! Quer um suquinho? Não! Um suco de groselha! Parabéns à equipe envolvida! Atenção! Quer mais uma? Não! Obrigado! Obrigado!